Hoje aqui, para quem não me conhece ainda, eu faço parte aqui da Escola de Lúcifer Nós temos nosso portal, vários portais, e o portal principal é escoladelúcifer.com.br A gente é uma comunidade, temos uma sede física e cédulas, e a gente se encontra também na nuvem através dos nossos portais, a gente se encontra aqui quanticamente, por assim dizer, abstratamente Cada um aí na sua casa, no seu lugar, unidos num só momento, acima do espaço e do tempo através da tecnologia, no jeito possível Então, o tema que eu vou abordar hoje, por isso que eu falei, para quem não me conhece Eu tenho um canal, e no meu canal tem centenas de vídeos já, canal antigo meu, e o que eu posto lá já tem mais de dois anos Então, o conteúdo tem demais, argumentos para todo tipo de pergunta, de dúvida Já coloquei lá, já foi dada na nossa escola, no geral, nem se fala O fundador da nossa escola, e quem não conhece, Bob Navarro, já respondeu praticamente tudo Na questão atemporal, já respondeu tudo Agora são coisas binárias, coisas lineares do tempo e do espaço que precisam serem realinhadas E é isso que ele vai fazendo aos poucos no decorrer do desenvolvimento e do estupramento da escola em geral Mas o tema é sobre a questão da fonte e dos estereótipos em si É uma coisa muito normal, em qualquer área, que você vai falar, apresentar argumento A pessoa perguntar assim, mas qual que é a fonte? De onde você tirou isso aí que você está falando? Isso aí é uma questão delicada, por quê? Sempre remete, é quase que impossível você tentar passar a verdade, a coerência, o que a escola ensina Sem explicar o processo, porque direto, tem nos comentários dos meus vídeos, das lives, da escola em geral Dos mestres, dos alunos, não importa, sempre tem alguém falando assim Ah, vocês acham que são o dono da verdade, ou então não existe uma verdade só, existem várias verdades Então eu já expliquei em vários vídeos meus que tem a verdade absoluta, a verdade relativa E entender a verdade absoluta e relativa é a questão primordial Que é o processo da luz, os 7 e 12 momentos eternos Então, a questão da fonte é complicado, porque é aquele exemplo que a gente sempre dá Antes de eu explicar o porquê, eu vou te dar esse exemplo Vamos dizer assim que eu trago uma água Já que estou falando de fonte, vamos falar de água também Eu trago uma água E essa água, ela está suja, tá entendendo? Você vê que ela está suja, você faz os testes nela necessários ali Para chegar na conclusão que essa água está suja Mas você é daqueles que precisam de uma fonte Aí eu pego e falo, não, essa água que eu trouxe aqui vem da fonte X Que é a fonte que eu sei que você confia, por assim dizer É a fonte X Só que a água está suja, entendeu? Está, como é que eu posso dizer? Oferece risco para a saúde, etc Estão suja Mas aí se eu falo que vem da fonte X ou Y que você aprova Você vai tomar a água E o contrário também é válido Vamos supor que eu traga uma água limpa Ela está limpa, você vê que está limpa A cor dela está limpa Você faz os testes necessários e vê que ela está limpa Mas se eu falar que eu trouxe do bueiro, por exemplo Mesmo fazendo os testes, você não vai tomar Então parece um exemplo tosco Mas é bem isso, entende? A pessoa se apega na fonte, seja ela qual for Sem averiguar o conteúdo A gente conhece a árvore pelo fruto, né? Se você tiver um fruto bom, é uma árvore boa Se tiver um fruto ruim, é uma árvore ruim Mas vamos lá É complicado identificar isso pela seguinte questão Eu vou usar algumas terminologias que é usado em PNL Programação Neurolinguística E que o Helio Couto já usou também em algumas palestras dele Para tentar fazer as pessoas entenderem melhor A realidade, ela é cognitiva Isso aí é um fato Na escola explica amplamente essa questão Então não é isso que está em discussão Mas ainda assim eu irei explicar Como a realidade é cognitiva Você tem ali o território É assim que na PNL explica Você tem o território que de fato é a realidade E você tem os mapas Que é como você lida com a realidade Por exemplo, que é a forma que você dá A mesma coisa assim Vamos supor Nós temos aqui a cidade Você tem a cidade que você vive As ruas, o bairro As ruas e tal Você anda pela cidade Tudo aquilo ali é o território Certo? Mas aí vem uma pessoa e faz um mapa Esse mapa pode ou não corresponder com o território Entendeu? Quanto mais fiel ele for ao território Mais ele está próximo do território E quanto menos for fiel Menos ele está próximo Por exemplo, se a pessoa faz um mapa Traçando apenas as ruas necessárias Que ele quer passar para a pessoa Chegar em tal lugar É um mapa É um mapa correto? É, mas é um mapa apenas daquele caminho E não de todo o bairro Então, quanto mais fiel o mapa tiver com o bairro Mais o território e o mapa são um só O que tem a ver isso que você está falando, Ana? Então vamos lá Eu já expliquei várias vezes E por que eu lanço estereótipo? Quando você chega para alguém, por exemplo Igual eu estava em um grupo ali há pouco Eu postei diversos vídeos e tal As pessoas nem assistem direito E já comentam, já reagem sem assistir Então teve uma pessoa agora há pouco Que falou Ah, por acaso o luciferianismo Tem a ver com o cristianismo? Essa pergunta já vem Intrinsecamente um estereótipo Entendeu? Um paradigma Uma visão de mundo Por que, Leandro? Porque eu sei muito bem Eu vim desse meio Eu já fui do meio ateísta Do meio cristão evangélico Esses evangélicos Tipo Que segue Silas Malfaia Márcio Cristiano R. R. Soares Valdomiro Esse povo Eles tem um tipo de pensamento Então Para esses cristãos Não tem nada a ver Cristianismo e nusferianismo Por que? Porque para as pessoas no cotidiano No teatrão Nusferianismo É satanismo E satanismo É toda aquela coisa errada que virou Que eu já expliquei em vários outros vídeos Então Para a pessoa perguntar isso Ela já parte de um ponto Ela já tem um parâmetro Ela já tem uma referência Ela já tem um estereótipo Da qual ela Fixou Na sua memória Na sua cognição Na sua visão de mundo Então Qualquer coisa que você fale A pessoa estereotipada Já vai Ligar com aquilo Por exemplo Toda vez que eu falo assim Ah O universo Ele tem um design inteligente Aí a pessoa Já linca lá Com a teoria Do design inteligente E fala isso Isso e aquilo Eu não estou me importando Com a teoria Se existe uma teoria Que chama design inteligente Eu estou falando Que a existência Tem um design inteligente E aí tem uns Apeutadinhos Que por exemplo Fala de doenças Fala Pega Algumas deformações Em seres que nasceu Deformado Seja animal Humano Não importa Deformações É porque a pessoa Não entendeu a estrutura A perfeição da existência Está na estrutura Tudo que você entra dentro Seja no microcosmo Ou no macrocosmo Seja abaixo Ou acima Em qualquer lugar Se você pode A ciência ortodoxa Comprova isso Entendeu? Quem que estuda ciência Qual que é o ateu Que vai negar? Se você Entrar em qualquer coisa No macrocosmo Você vai chegar no átomo Se você mergulhar Em qualquer coisa No ar Aqui você vai chegar no átomo E o átomo Nada mais é Que o É cognitivo também O átomo Ele não é algo sólido Eu já expliquei isso Não é coisa de uma corrente Você tem uma corrente Você gira ela muito rápido Ela forma um campo Que você não consegue penetrar Porque aquele vazio Aquele aparente vazio Aquele relativo vazio Que você conseguia Passar sua mão Por exemplo É preenchido Perante a velocidade Que a corrente gira Se você girar muito rápido Mesmo Ela forma um escudo Que não penetra Entendeu? Assim também é um átomo Ele é uma estrutura Entendeu? Que se está movimentando Várias coisas se movimentando Entendeu? É vibrações Mas dentro dessa estrutura Que foi chamada átomo Existe movimento É um processo A questão é entender Esse processo Para depois Você começar a lidar Com as coisas Até atrás De onde que entra A questão de De que fonte Você tirou Você tem que entender O seguinte Como eu estava dizendo Se você mergulha em tudo Seja no macrocosmo Ou no microcosmo Você vai chegar na estrutura atômica Aí eu estava falando Do design inteligente Certo? Essa estrutura atômica Ela segue Uma Uma inteligência Um percurso inteligente Que são os 7 barra 12 momentos eternos Eu já expliquei em vários vídeos É só procurar Proculto metatron Procura geometria sagrada Toros Essas coisas Então Você vai ver que a luz Para ela existir Todo esse processo Eles são relativos Eles são só Referenciais Tipo Distância Tamanho Não existe por si só É relativo Mas como que você O que que O que que você precisa Para Como é que eu posso falar Para lidar com essa relatividade É relativo a que O que você está observando O que é pequeno O que é grande É relativo a esse próprio processo É por isso que um grande alquimista Do passado Hermes de Megistro Falou Que o que está acima É como o que está abaixo Por que? Se você entra na estrutura atômica Você vai ver que são movimentos É o 7 barra 12 Não vou explicar tudo aqui Porque é complicado Mas vou tentar explicar o máximo que der Essa estrutura Seja lá em cima Ou aqui embaixo Por exemplo Se você mede Como que você mede Tempo Estação Ano Dias Semanas De acordo com os movimentos astronômicos Acima E como você As células As moléculas Tudo Elas vão se agrupando É um processo Processo Magnético Por assim dizer Entende? É tecido Mas para você ter A medida desse tecido Por exemplo Por que que eu vejo Minha mão aqui Por que que parece Que aqui está tudo preenchido A ciência vai negar Se você pegar um microscópio eletrônico Ou alguma coisa assim E mergulhar aqui na minha mão Não vai ser mais mão Você vai chegar ali No tecido celular E vai ver Vai ver coisas se movendo Entende? Sobre um Um relativo vazio E se você voltar de novo Não formou uma mão Então Se aqui tem espaço Por que que eu não consigo penetrar? Porque é relativo Ao que eu estou observando Mas se eu colocar Uma tecnologia aqui dentro E penetrar Eu vou ver que é Espaço vazio E quanto mais eu entro Aquilo que era Minúsculo Vai ficando maior Assim também lá em cima Aquilo que era enorme Você vai mergulhando Ele vai ficando menor No sentido de tipo Você vai chegar no átomo A mesma coisa que está dentro De sua mão Então Esse Ao meio Nós como observador Medindo esses processos Esses movimentos A gente tem discernimento De tempo e espaço De tamanho De profundidade De E assim por diante Esse é o território Entendeu? Esse processo Esse circuito magnético De 7 Barra 12 Momentos eternos Quem não entende isso aí Aí quem entra A questão de Ah mas Que fonte você tirou isso Está em qual livro? Está no livro do Darwin? Está no livro do Isaac Newton? Está no livro do Einstein? Não Não importa Não está em livro nenhum Quer dizer Está no livro da escola de Lúcio Onde a verdade é a lei Lúcio Onde a verdade é a lei Esse é o livro Mil e sete páginas Quem quiser ler e estudar Os conteúdos da nossa escola Mas eu digo assim Do sistema Você não vai achar um livro Explicando o que a gente está explicando É óbvio Porque essas fontes Vamos lá então Para esse lance O território Tudo que existe É cognição Então essa estrutura Vai se formando Tecido após tecido Você tem o reino mineral Que é Por exemplo Os movimentos da luz Fez Formou ali os dois momentos eternos A partir de então Ele começa a formar ali As tabelas periódicas De acordo com os movimentos Vai se aprofundando ali Já expliquei em vários lugares Não vou ficar explicando de novo Porque eu sei que pode chegar aí Gente nova Ainda mais esse povo aí Que está agora comentando Esses ateus Comentando nossos vídeos Ficar reexplicando Se eles quiserem entender alguma coisa Eles procuram o vídeo E entendem Mas para quem já sabe Esses movimentos Que eram só circuitos Você mergulha aqui Você vai chegar lá No vácuo quântico Aí se você Vai mais para cima Você vai ter o campo Do Bosco de Higgs Ou então super cordas Dependendo de que teorias Você guia aí Esse campo Depois desse campo Para surgir matéria É só informação Só movimentação Entende? Então esse circuito de movimento Que vai carregando As camadas eletrônicas Você vai tendo ali Para resumir A tabela periódica Lá embaixo Lá na estrutura atômica No reino da luz Essa tabela Se mesclando Se multiplicando Você vai tendo ali O minerário Os minerais O reino mineral Entendeu? Imagina Mergulhando na estrutura Antes de ter O reino vegetal O reino animal O reino humano Excesso Só tem o reino mineral Ele é formado por quê? Por tecidos Celulares Moleculares Ali embaixo Bem perto da estrutura Da luz ainda Só que ele vai se complexando Vai mergulhando Vai se multiplicando Para quem não estiver entendendo É tipo as notas Entendeu? O átomo tem sete camadas Não é? No ensino em escola K, L, N, N, O, P, Q É a mesma coisa das notas musicais Entendeu? Vê se Só sete notas É claro que é só sete notas É dó, ré, mi, fa, sol, la, si Tom, tom, semitom Tom, 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 semitom É só sete E quem entende o músculo? Não é sete Dó, ré, mi, fa, sol, la, si E entre os intervalos Você vai ter mais cinco notas Por que só mais cinco? Porque no semi Não tem intervalo Então só cabe mais cinco notas Entre esses intervalos Que serão as bemóis Ou sustenidas Então você tem sete Com mais cinco, doze Sete barra doze notas Assim é com tudo Então da mesma forma Que essas sete barra doze notas Com sustenidas memórias Você pode mesclá-las Juntá-las Harmonizá-las Claro que você não vai mesclar De qualquer jeito Tem que mesclar em harmonia Para você ter uma música bonita Uma música que ressoa De forma bonita Entendeu? Porque ela está harmonizando Você está mesclando notas Que ressoam Para formar uma música Então o que acontece? Você está usando Essa base cognitiva Da questão do ouvido Que você ouve Que são as notas As únicas sete notas Você está pegando Essa base da coerência Da estrutura da música E está mesclando elas De forma coerente Simétrica Para criar músicas Ou seja Mundos simétricos Se você pegar E começar a juntar Essas notas De qualquer jeito Vai sair uma música Torta Uma música errada Uma música com defeito Uma música com problema Mas por causa que a música Saiu com defeito Com problema A estrutura O corpo ali A estrutura Da luz Está errada? Não É a música que foi mal organizada Assim também Explica A questão de doença A questão de deformação Em algum animal Em algum ser Já é a assimetria Plasmando Entendeu? Porque tudo é energia Essas pessoas Até eu não conseguem entender Isso aí que é complicado Eu vi um ateu falando assim A doença É química Então me responda aí A doença vem do nada Querendo colocar outra pessoa Na incoerência Porque elas falam Nada pode surgir do nada Tem que Deus criar Ah, mas e a doença? Não, a doença não foi Deus criou Ah, então a doença vem do nada Não, a pessoa que não entende A doença já é uma disfunção Bioquímica Porque do mesmo jeito que falou Que a doença é química Todas as emoções É questão de Vamos ser bem Pitá Pitá é lógico Científico Cético As emoções São só o que? São pulsos Bioquímicos Como é que eu posso dizer, gente? Neurotransmissores E você pode ali Influenciar a sua emoção Ou seja A bioquímica Você pode influenciá-la Apenas com a intenção Aí vai ter ateu Vai rir Vai querer zoar Vai querer te falar De onde você tirou De que fonte que veio isso É simples, vamos lá Se você ficar continuamente Pensando, sei lá Em coisas que te deixam triste Num enterro Num velório De uma coisa triste Num filme triste e tal Você não precisa estar assistindo Não precisa estar vendo Não precisa estar apanhando Não precisa estar nada Só pensando Pensando, sei lá Na pessoa que te abandonou Em alguma situação ruim Da sua vida Se você só ficar pensando nisso Automaticamente Você vai se entristecendo Por quê? Porque você deixa de produzir Alguns neurotransmissores Ou produzir outros Entendeu? Ou você para de produzir Endorfina Serotonina Dopamina Você começa a entristecer Apenas por pensar Porque o que você pensa Influencia o que você sente E o que você sente Influencia também o que você pensa É uma troca É o abstrato E a lógica Conversando Então Se você, por exemplo Faz coisa Se você Aquela doença Não sei se é bom falar aqui Tem uma doença Que se você começar Sentir muita raiva Muito rancor Muita tristeza Ela é mais fácil De se manifestar em você Aquela que deixa A pessoa careca Entende? Para não ficar citando o nome Para não tomar strike Tanto que houve uma época Não sei se é assim até hoje Para tratar esse tipo de doenças Nos hospitais Para acelerar o processo De cura As pessoas colocavam Até o Johnny Depp Se eu não me engano Se vestiu ali Do personagem dele Do filme Que é o Como é que chama gente? Do Piratas do Caribe Ele vestiu Daquele personagem E ficava indo Nos hospitais A alegrar as criancinhas Que tinham esse problema Para poder acelerar O processo De cura delas Por quê? Porque uma pessoa feliz Uma pessoa contente Com a vida Uma pessoa alegre Ela produz mais fácil Serotonina Endorfina Esses neurotransmissores Que fazem ela ficar feliz Aí consequentemente Ela tem uma vida Mais saudável Eu já dizia Um ditado antigo Mente sã Corpo sã É por causa disso Então Quando Como é que eu posso dizer? Quando a assimetria É o contexto geral Do todo É óbvio Também que você vai ter Um mundo Configurado de uma forma Que terá muitas doenças Deformidade E etc Por quê? Porque já é essa Essa disfunção É complicado falar Porque eu tenho um público Que eu estou querendo atingir Esse público Que não entende Fala Ah, então Deus é perfeito O erro sempre é do homem É claro que o erro sempre é do homem Entende? É porque é o homem Que posiciona Esses reinos Esse mundo E faz dele Aquilo que bem quer Então você Você pode ver aí O fruto Desse mundo Que a gente tem hoje Injusto É do próprio homem Não é Deus que fez A criação Por assim dizer Porque não é criação É um processo atemporal E é difícil falar isso aí Com um hotelzinho todinho Por quê? Porque quando fala criação Ele já pensa um velhinho Ele já está preso Nesses estereótipos Entendeu? E ele não consegue entender Que quando a gente Nós aqui por exemplo E quando você vai expandindo Sua consciência E entendendo a existência Você vai perceber Que Deus é uma inteligência temporal Que tem uma lógica É claro Mas ele é uma inteligência temporal Não é um velhinho Em algum lugar Porque não existe algum lugar Algum lugar já é discernimento Já é cognição E para você discernir Para você ter cognição Você já depende Dessa estrutura atemporal Essa estrutura atemporal Que é o corpo da luz O corpo de Deus Por assim dizer É a estrutura Por onde percorremos E podemos percorrer Entende? Então é basicamente isso As pessoas têm que Abandonar um pouco Do estereótipo E prestar atenção Na realidade Entende? Se eu chegar aqui E falar assim Tem sete notas Com seus intervalos Formam doze Com essas doze Mesclando elas De forma harmônica Você pode desenvolver tudo A pessoa vai me perguntar assim Qual que é a fonte? Porra Foda-se a fonte Faça isso Para você ver se não é isso Estuda a música Não precisa nem Tipo Eu falei Não tem fonte Mas a própria natureza Começa a pesquisar a música Você vai ver que é sete notas E essas sete notas Você redobra ela Você cai numa oitava dela Que recomeça a contagem Mas são apenas sete Essas sete se organizam Em oitavas Mais agudas Ou mais graves Mais aceleradas Ou menos aceleradas Mas serão simples as sete Com os intervalos doze Se você pegar essas doze notas As sete barra doze notas E harmonizá-las Estruturada Você vai tocar qualquer música Desde o funk Até Beethoven Aí você vai e me pergunta Qual que é a fonte disso? Não precisa de fonte Isso é um fato É um fato Que você pode observar na existência Pega as sete notas Mescla elas Harmonizadas Você terá músicas Harmônicas Entende? Com as mesmas sete notas Você teve a nona sinfonia do Beethoven As sinfonias de Mozart É as mesmas sete notas As mesmas Só que eles eram mais Geniais Para organizá-las Tinha mais conhecimento Por assim dizer Enquanto Outras pessoas Fazem músicas Mas não é questão de conhecimento também não Tem músicas muito simples Tipo Ramones Por exemplo São muito simples Porém São boas Porque foram harmonizadas De formas Inteligentes De formas Enfim Inspiradas Então É basicamente isso Por aí que você entende Esse negócio de fonte Não importa a fonte Não importa a fonte Se reportais Lpotista E é o produtor AlUM Que coisa atrás É já Que coisa Sua Tinha Que coisa